Olha, a Prefeitura de Arassatuba publicou nesta semana a sanção da lei que vai permitir que os pacientes da rede pública de saúde acompanhem por meio de um site o andamento do pedido de consultas, exames e cirurgias. É uma espécie de fila eletrônica, viu? O prazo para que o sistema esteja funcionando plenamente é de um ano. Andréia tem 43 anos e diariamente convive com a incontinência urinária. Ela foi diagnosticada com a doença há mais de um ano e desde então aguarda para realizar a cirurgia. É desconfortável, é desagradável, porque quando eu estou com tosse, por exemplo, eu não consigo segurar a urina, né? Então eu preciso mesmo fazer essa cirurgia o quanto antes. A espera na rede pública de saúde em Arassatuba tem sido incerta para muita gente. Dados atualizados mostram que atualmente mais de 23 mil pessoas aguardam por atendimento médico especializado no município. E quase 31 mil pacientes estão na fila para exames. Tá com três anos pendurada num prego lá. Cirurgia? E aí dorme chamar ainda. Cada dia tá pior, né? Ainda mais agora que esses cubanos foram embora, né? Recentemente foi sancionada em Arassatuba uma lei que permite que todos os pacientes da saúde pública acompanhem de perto o andamento dos pedidos de consultas, exames e cirurgias. E tudo de forma online. Desde agosto nós temos aqui na Secretaria um departamento chamado Regulação. Esse departamento ele é responsável por estar analisando e acompanhando essa inserção na lista. Ou seja, essas pessoas que estão com consultas, exames marcados, ela é acompanhada. E desde esse mês de agosto nós temos hoje um médico regulador. O que é isso? É o médico regulador que ele analisa a questão de urgenciamento. Ou seja, ele vai diagnosticar se há necessidade que essa pessoa saia dessa fila para ser urgenciada. Ninguém mais consegue mudar essa fila. De acordo com a lei, a identificação online só pode ser feita por códigos ou outro meio que não comprometa a privacidade dos pacientes. Além disso, há outras exigências que ainda estão em análise. A Prefeitura tem o prazo de um ano para se adaptar à mudança. É um trabalho que vai fazer com que, digamos assim, nós vamos ter que analisar toda a fila. Porque existe uma demora, existe um número grande de pessoas já há bastante tempo inserida nessa lista. Então, a partir do momento que nós vamos começar esse trabalho de inserção, de fiscalização e fazer todo um outro trabalho, que seria de informar através do sistema online, nós vamos ter que reavaliar essa lista. Agora é esperar, porque pela internet a gente pode até acompanhar, mas a gente não obtém resposta. E isso quando não dá problema, né? Não trava, você procura, você até liga, ninguém responde por nada. O certo vai ter que se aguardar e esperar para ver. É um ano, né? Então, a gente tem um ano aí para esperar. É, vamos esperar e torcer para que dê certo. A gente ditada, a população está descrente com todas essas medidas que são apresentadas e nenhuma tem uma prática efetiva, não tem uma melhora efetiva na saúde, né? Jéssica apontou aí, ó, um ano para se adaptar à nova lei, mas tem um detalhe, gente, que chama a atenção. O texto aí da lei não prevê nenhum tipo de punição à Prefeitura, caso o plano não seja colocado em prática. Ou seja, gente, a possibilidade desse negócio ser abandonado no meio do caminho é muito grande. Vamos ficar em cima, vamos ficar fiscalizando, porque é uma forma realmente de trazer mais transparência para a rede pública de saúde e, claro, de uma forma aí indireta, acabar melhorando a qualidade que a gente sabe que está pesando e pesando muito aí na vida das pessoas.